Oi amores, tudo bom? Então, vamos aprender a fazer essa gola da blusa com tachinhas. É muito fácil a aplicação e hoje eu vim ensinar pra vocês, tá bom? Então vamos aprender, fica muito legal. Dá um charme a mais na blusa. Então, se você gostou, quer aprender, vamos seguir o passo a passo. Bom amores, então, pra esse tipo de golinha, de tachinha, esse tipo de aplicação de tachinha, você só precisa das tachinhas. Eu comprei esse saquinho aqui que custou 2 reais, eu não sei se a câmera vai focar, mas ele custou apenas 2 reais e deve vir com umas 10 tachinhas aqui ou menos. Deixa eu ver, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vem só com 9. Mas eu comprei 2 saquinhos de 2 reais. Nesse saquinho vieram 5, 6, 7, 8 e 9. É isso mesmo, 9 porque eu perdi uma. Então, vem 9 tachinhas em cada saquinho de 2 reais. Eu coloquei na gola, assim, dessa forma. E vou colocar junto com vocês na outra gola, no outro lado da gola. Aqui, ó, tá vazio. E vocês podem usar esse tipo de aplicação em qualquer tipo, em qualquer lugar. Tem muita gente que compraram tachinhas com cola, tachinhas de outra forma e tal. Eu gostei desse tipo que não solta nem nada. Bom, você vai pegar aqui a blusa, escolhe onde que vai colocar, aperta pra furar os locais. Aperta bem pra furar. É fácil, gente, de furar. A minha dificuldade é porque eu tô fazendo o vídeo aqui junto. Então, eu tenho que olhar a câmera, olhar aqui se tá fazendo certo. Então, fica assim. Pra quem não tiver o alicate, dá com a ajuda de uma faca, ajuda de qualquer outra coisa, você fazer isso. Mas eu vou usar esse tipo de alicate aqui, que é o que eu uso pra fazer biju, tá? E eu vou, ó, só amassar. Amasso, puxo um pouquinho da roupa e aperto bem lá dentro pra não ter o risco de soltar. Primeiro, eu gosto de apertar as laterais, tá vendo? Já soltou. Um lado. Eu gosto de apertar as laterais porque fica muito mais fácil depois. Aí, ó, dá uma puxadinha assim no tecido. Isso aqui, gente, é uma massa super fácil e fica bem presinho. Porém, como eu tô fazendo o vídeo, fica mais complicado aqui pra mim achar o ângulo certinho e tal, tá? Agora eu vou medir aqui como é que vai ficar. Agora eu vou pregar duas. Tá, caiu no chão. Agora eu vou pregar duas. Deixa eu medir aqui certinho. Deixa eu medir aqui certinho. Viu como já foi mais fácil. Foi mais fácil por quê? Porque essa parte aqui também é a parte mais fininha. Já é o tecido mesmo. Agora a gente pega a outra. Agora já começou a querida trabalheira. Se... Se... Vamos lá. Agora eu vou abrir aqui para colocar mais três tachinhas. Mais uma vez eu vou metir. E começo pregando a do meio. E começo pregando a do meio. Porque está perto de outra tachinha. Então fica muito mais difícil você conseguir amassar com outras tachas em volta, sabe? Então é mais fácil amassar igual como se eu estivesse usando uma faca. Que é no caso de vocês, né? Agora eu vou aplicar mais uma. Começa sempre fechando as tachinhas das beiradas. Assim, das beiradas, assim, que eu digo, desses lados ali do... De fora da blusa. Porque aí são os que sempre caem mais rápido. Assim, solta mais rápido. Entendeu? Se você não prender primeiro. E aí... E aí... E prontinho. Assim ficou a beirada. Assim ficou a beiradinha da gola. A blusa ficou assim, ó. As duas golinhas dela. Vou postar a foto direitinho no blog. Mas a golinha da blusa ficou assim. E eu acho que dá uma super avivada no estilo da blusa. Você pode também aproveitar e comprar os botões. Você pode aproveitar e comprar os botões da blusa parecidos com as tachinhas. Que eu acho que fica também muito legal. Então é isso. Pra quem gostou, dá um joinha. Você pode usar essa técnica no short. E outros vários lugares. E é isso. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos. Bye, bye.